Os ministros do governo da presidenta Dilma Rousseff passaram amanhã reunidos no Palácio do Planalto. Eles fizeram uma avaliação das ações do governo. A reunião foi coordenada pelo ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jax Wagner. O encontro começou por volta das 10 horas da manhã e terminou no início da tarde.